As aulas dos cursos VVR de violão e guitarra são somente individuais com 70 minutos, uma vez por semana. Atuam em todos os níveis, do iniciante ao avançado. Todo material didático e gravação com alunos são gratuitos. Em cada aula, um plano de estudo semanal é disponibilizado, incluindo um fluxograma de desempenho para acompanhar o aprendizado. A mensalidade possui preço acessível, sem taxa de matrícula ou fidelização. A primeira aula poderá ser feita de forma avulsa para experimentar, sem que você precise pagar toda a mensalidade.